A unidade experimental Força Clone 99 era um esquadrão das Forças Especiais Clones da República. Clones Comando, que se auto-intitulavam os Bad Bat, e estavam ativos durante as Guerras Clônicas. Constituído inicialmente por quatro membros, projetados com mutações genéticas propositais que os forneceram habilidades especiais, Força Clone 99 foi uma homenagem ao clone de manutenção mal formado 99, que morreu heroicamente durante a Batalha de Camino. Essa unidade se tornou a primeira geração dos soldados clones superiores, resultado da manipulação genética, o que se fizeram ganhar bastante reputação, e eram principalmente conhecidos por sua taxa de sucesso de 100%. Como eram clones comando, mas não eram todos iguais, suas armaduras precisaram ser modificadas, ficando de tamanhos e cores diferentes, apesar dos padrões. Entre as Guerras Clônicas e o Reino do Império, mais membros foram integrados ao esquadrão, além de divergências causadas pela mudança de governo. Agora, o Top 6 do Esquadrão Força Clone 99. Omega é a versão feminina dos clones criada a partir do modelo genético de Django Fett, que não conteve nenhuma modificação, assim como seu irmão Boba Fett. Quase pura réplica genética de Django, ela foi criada como assistente médica de Nala C nas instalações de clonagem na cidade de Tipoca. Bastante protegida por Nala C, ela continha um estado de consciência elevado e não continha o chip comportamental inibidor. Assim que soube da existência dos Bad Batch, rapidamente se identificou com eles e esperou ansiosamente sua volta para Camino. Quando finalmente os conheceu, tentou se aproximar e protegê-los o máximo que pôde, inclusive adquirindo carinho especial por Hunter, líder do esquadrão, chegando até a copiar sua forma de agir. Omega é gentil, hepática e compassiva, capaz de fazer rápidas amizades e sempre disposta a ajudar seja lá quem for, mesmo que tenha feito algum mal. Além de habilidosa, engenhosa, inteligente e ótima estrategista. Mas apesar disso tudo, ela era mais velha que muitos soldados clones e mais ingênua também. Como passou sua vida inteira em Camino, Omega não conhecia as complexidades da galáxia, assim como não conhecia as coisas simples, como brincar. O que era um problema. Como ela era capaz de fazer amizades de forma rápida, ela acabava confiando em qualquer um, inclusive estranhos. Um tempo depois, já com os Bad Batch, ela adquiriu um arco de energia zigeriano, que se tornou sua arma principal. Tick, o cérebro da equipe e um recurso valioso. Sua mutação genética o tornou mais magro e mais jovem que seus irmãos. Sua habilidade especial, inteligência. Ele utiliza seu alto intelecto e domínio tecnológico para garantir o sucesso das operações. E é especialista em ciência, engenharia, descriptografia e idiomas. Isso tudo não o fazia um combatente menor. Tick foca somente suas pistolas Blaster, o que divide-a com um pequeno terminal de computador que realiza diversas análises. Além, é claro, de outras funções, como servir de detonador para granadas térmicas e pulso eletromagnético. Tick também é o principal piloto da Havoc Marauder e o mais habilidoso. Ele, inclusive, começou a ensinar a Omega como pilotar. Ele era o mais falante e comunicativo do grupo, sempre disposto a aprender e, principalmente, compartilhar informações que muitos dizem ser inúteis. No entanto, ele costumava registrações peculiares que ouvia e utilizava isso como hobby. Hobby esse que chegou a salvar si e seu esquadrão em certas ocasiões. Sua armadura foi uma comando clássica Tarn fortemente modificada. Em seu capacete, havia um visor especializado que funcionava como uma tela de computador. Ele disse que não quer a nossa guerra neste planeta. Foi por isso que ele pegou o nosso líder. Crosser, designação CT-9904, o atirador do esquadrão. Ele recebeu esse apelido justamente por conta de sua incrível pontaria. De acordo com o sargento Hunter, ele era capaz de acertar um alvo a 10 quilômetros de distância. Crosser era o menos comunicativo do grupo, pois preferia agir. E como resultado de sua habilidade como atirador, ele se sentia superior aos soldados normais e sempre se incomodava quando tinha que trabalhar ao lado deles. Bastante conhecido por ser rude e frio, sem nenhum senso de humor, o que resultava em muitos conflitos com seu companheiro Wrecker. Cresce, Wrecker! Quando a Order 66 foi emitida, Crosser foi o único membro da Força Clone 99 a ser afetado diretamente, e a executou sem questionamento. A pedido do Almirante Tarkin, o efeito de seu chip foi intensificado, o fazendo-se voltar totalmente contra seu esquadrão. Mesmo após removê-lo, permaneceu leal ao Império diante de seus antigos companheiros. De qualquer forma, ele sempre quis que seu esquadrão permanecesse junto, lutando pelo Império. Dilema que se tornou o principal conflito entre eles durante a queda de Camino. Sua mutação genética lhes forneceu uma visão excepcional, que resultava em uma precisão incomparável com o armamento de longo alcance. Motivo pelo qual ele utilizava muito mais o seu rifle 773 Power Punch, se comparado às outras armas. Sua armadura, também modificada e ajustada para o seu corpo, com o capacete mais fechado e um recorte semicircular no visor, para facilitar a utilização da mira de seu rifle. Ao se unir ao Império, Crosser recebeu outra armadura, também personalizada, de cor cinza azulada e detalhes verdes. CT-1409 Originalmente membro do Esquadrão Dominó em Camino, apelidado de Echo, por ficar repetindo as ordens passadas pelo comando a seus companheiros durante o treinamento, uma vez que todos já haviam escutado juntos. Ele era muito mais próximo de seu amigo Fives. Quando se formaram como soldados, foram enviados para servir e proteger na base lunar Rishi, onde apenas Echo e Fives sobreviveram entre todo o esquadrão. Novamente juntos, participaram das defesas de seu lar, Camino, onde foram promovidos aos tão sonhados soldados Ark, isso até a Cidadela no planeta Lola Saio, onde numa tentativa de conseguir tomar a nave de fuga, Echo foi gravemente ferido numa explosão e dado como morto. Pego pelas forças separatistas, Echo foi adquirido por Watts Tambor, que o transformou num ciborgue peão da União Tecnológica. Durante a campanha de anexes, Echo foi utilizado como algoritmo e forçado a bolar estratégias militares para o exército droide contra a república. Ao encontrar vestígios de que seu amigo estava vivo, Rex não hesitou em reunir o esquadrão para salvá-lo, esquadrão esse que foi o Força Clone 99, por recomendação do comandante Cody. Após o seu resgate e heroísmo em anexes, Echo viu que não se encaixaria mais no exército e decidiu aceitar a oferta dos Bad Bats em se unir a eles. Devido aos danos causados em Skakominer, o chip inibidor de Echo permaneceu inativo. Mesmo assim, ele e os outros três membros o removeram com a ajuda do Capitão Rex. Echo era o sabe-tudo do esquadrão Dominor, sempre tirando seu tempo livre para adquirir mais conhecimento. Mostrou também uma grande determinação e lealdade à república, mesmo após a sua captura. Bastante competente com os blasters DC-15A e S, principalmente as DC-17, a partir de quando se tornou um soldado Ark. Quando se tornou um Bad Bats, passou a utilizar apenas uma pistola. Ele decidiu não substituir seu Lynx Comp por uma mão mecânica. Seu capacete havia uma abertura atrás para se encaixar com seu implante cibernético. Junto com o Tec, passaram a ser os principais pilotos e mecânicos da Maralda. Iremos depois que a nave estiver consertada. Me passa essa chave. Hunter, apelido do sargento e líder da força clone 99. Geneticamente modificado, sua habilidade especial são os sentidos aguçados. Bastante rude, mas nada hostil, Hunter é o mais compreensivo do grupo, demonstrando um grande senso moral entre o que é certo e errado. Durante a Ordem 66, ele esteve disposto a ajudar o jovem Caleb, após os soldados regulares assassinarem sua mestra. Desde então, já passou a discordar do novo império. Assim como discordou em eliminar os ex-surgentes de Onderon, a mando de Tarkin, e se recusou a deixar a jovem Ômega em Camino. Suas mutações o concederam sentidos aprimorado, que lhes permite perceber frequências eletromagnéticas, o tornando melhor que qualquer bússola ou mapa, e por isso o apelido Hunter. Hunter também é um lutador hábil, especialista com sua faca, e utilizava com frequência seu Blaster DC-17, assim como seu Blaster DC-17M. Entre os membros originais dos Bad Bats, Hunter continha a aparência mais próxima dos soldados padrões. Continha uma tatuagem no rosto e usava uma bandana vermelha. Ele se apegou à Ômega rapidamente, apesar de tentar entregá-la a Candela Queen, por acreditar que seu novo estilo de vida fugitivo não era coisa para criança. Apesar de conseguir se dar bem facilmente com qualquer clone padrão, ele não costumava concordar com seus métodos de combate. Hunter sempre oferecia atacar o inimigo frente a frente. Sua armadura, assim como as outras, é uma clássica Tarn modificada. No entanto, nada demais a acrescentar. Apenas um coldre em sua braçadeira para guardar sua faca. Wrecker, o peso pesado dos Bad Bats. Mutação genética, força sobre o humano. Ele é o membro mais carismático da equipe e adorava uma boa confusão, explosões, assim como adorava estar em batalha. E como visto com Ômega, Jack e Shia, ele adorava crianças também. Wrecker sempre mostra sua falta de inteligência e era bem infantil às vezes. Os únicos assuntos que ele domina são brutalidade e armamento. Ele é muito maior e mais forte que os soldados regulares. Juntamente com a sua super força, gostava bastante de destruir os droides de batalha com suas próprias mãos. Parte de sua infantilidade o levava a sempre procurar confusão com o Krosser, medo de altura e até um cinho de pelúcia chamado Lula, que ele considerava muito importante. Além das confusões, eles sempre competiam para ver quem destruía mais droides de batalha. Wrecker odeia missões furtivas pelo fato de não poder atirar ou destruir coisas. Chegando ao ponto de chorar quando recebeu o detonador das mãos do General Skywalker, afirmando que foi o dia mais feliz de sua vida. Assim como os outros membros, suas alterações genéticas interferiram em seu chip inibidor. No entanto, após a Ode 66, ele começou a sentir dores de cabeça frequentes. Até que no planeta Braca, ele não resistiu mais e o protocolo 66 foi ativado, embora seus companheiros fossem capazes de removê-lo. Wrecker é barulhento e escandaloso, desenvolvendo o carinho especial por Omega, a levando sempre para comer Mantel Mix depois de cada missão, fazendo disso uma tradição interna entre os dois. Sua armadura, também ajustada para si, tinha um capacete retrátil, onde ele abria sem precisar tirá-lo. Estava sempre em posse de sua DC-17M e em uma grande faca. Fui mal, eu me empolguei.